E aí galera, beleza? Eu sou o Patife e estamos aqui sim para o terceiro e último Minuto Odyssey. Muito obrigado, seu Silvio, por toda essa potência nessa cobertura. E olha, é o seguinte, não fica triste porque tem um vídeo muito especial que vai sair ainda esses próximos dias sobre a E3, tá bom? E você vai gostar porque como que você pode fazer para um dia você estar aqui? Hoje é sim o último dia, o terceiro dia de feira. Muita coisa, muitos passos dados e muita novidade bacana. Como todos os Minutos Odyssey eu dei algum destaque. No vídeo de hoje eu vou conversar sobre o novo Call of Duty Modern Warfare. A gente teve uma sessão fechada e muita coisa ali tem que ser deixada em segredo, infelizmente. Mas eu posso dizer que foi uma das gameplays mais incríveis que eu vi. E olha que eu vi Cyberpunk, hein? Mano, é porque a princípio de tudo foi muito surpreendente. Eu acho que eu não esperava que o Modern Warfare fosse tão surpreendente. Sério, eu sempre crio uma expectativa no Call of Duty. O pessoal que me segue tá ligado, mas esse foi a maior tensão que eu senti. É sério. A gente assistiu uma operação fechada numa salinha, com quatro atacando. O cenário, né, era um prédio velho com paredes mais frágeis e todos os tiros varavam a parede. Então parte da estratégia é varar todas as paredes. Lembrou bastante a pegada do Rainbow Six, só que ainda mais intenso. Bastante cruel. E em breve vocês vão ter acesso, porque aqui o vídeo já falou que vão soltar essa gameplay que a gente assistiu fechada. Então fica de olho. Olha, essa aqui você vai ter só que confiar no meu hype. Esse vídeo de Call of Duty que eu achei hoje me deixou numa expectativa absurda. Eu acho que esse jogo vai ser muito irado. E a gente tá falando aí de realmente um fim de geração pro Call of Duty que vai ser marcante. E muita gente tá se questionando sobre o nome. Ah, por que Modern Warfare, não sei o que, não faz muito sentido. Vocês vão saber em breve, também é segredo, mas faz sentido o nome. Tem um motivo pra eles estarem repetindo o nome, tá bom? Vocês vão entender muito em breve. Só confia no hype. Muito obrigado por participarem dessa cobertura, mandarem seus comentários, deixarem seu like. E eu espero vocês na próxima E3. Valeu, queridos. Não esquece o like, se inscrever no canal. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.